De mudança, Mulher Melão se prepara para uma repaginada na carreira, Goiás News Notícias, sem mais delongas, vamos para a notícia. Renata Fusson, mais conhecida como Mulher Melão, está de casa nova. A artista comprou uma cobertura no Nabarra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e promete transformar a aquisição em uma residência a sua cara. Eu comprei ele no meio da pandemia. Estou em obra, na fase de acabamento. Um momento que qualquer mulher fica maluca, contou a cantora UOL. É um local bem aconchegante que vai ser mesmo para eu relaxar. Não vai ser nada de escritório. A parte de cima é aberta, com móveis para a área externa. Lá tem uma hidro e uma churrasqueira. Já a parte de baixo tem o meu quarto, uma cozinha integrada e uma sala. Eu escolhi imóveis maravilhosos. Estou tomando conta de tudo pessoalmente. A mudança para Renata é a realização de um desejo de tempos. Eu não tinha uma casa própria no Rio de Janeiro. Quando eu comprei, eu decidi dar o meu melhor então eu estou colocando tudo para fazer algo totalmente minha cara. Viciada em marcas de luxo, a dançarina deixou as compras de lado no momento para se dedicar aos gastos das obras do novo apartamento. Quando alguém me manda foto de alguma loja eu sinto que estou em abstinência porque eu estou em obras, mas eu amo comprar. Eu amo usufruir de coisas belas, disse aos risos. Entre as marcas favoritas de Renata estão Gucci, Louis Vuitton e Chanel. As peças e acessórios são tantos que até o estilo casual já não é mais uma realidade. Estou sem sapato para bater perna, estou passando essa dificuldade, brincou. No novo apartamento, os artigos de luxo ganharão um lugar especial. Já está no projeto com a marcenaria para fazer um closet bem lindo para mim. Não vai ser o tamanho muito grande, vai ser o tamanho de um quarto. Na verdade eu transformei o terceiro quarto em closet. A expectativa para a mudança é grande, mas Renata ainda terá um mês até poder finalmente ocupar a nova casa, quando chegar aos novos móveis. Apesar do tempo de espera, a dançarina já está com planos para quando finalmente puder se acomodar no novo lar. Eu quero receber as pessoas que eu amo e já me aposentei da bagunça. Foi-se o tempo em que eu era expulsa de cobertura por causa de festa. A mudança de casa também está acompanhando uma transformação na sua carreira. Com a Olimpo Recordes, a cantora gravará um clipe na próxima semana em que promete retornar os holofotes totalmente repaginada. Eu mesmo abolei tudo, eu pensei em tudo e estou muito animada com isso, comentou, adiantando que a produção será polêmica. Eu estava um tempo quieto e agora eu estou com tudo. Do jeito que eu gosto. Apesar das grandes mudanças no cenário global, Renata se mostra otimista e aberta às transformações. Estamos em um momento de se reinventar. Não podemos perder a fé. Tana hora de a gente dar um impulso. O importante é que estamos vivos e com saúde. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like. Compartilhe com amigos. Ative as notificações. Até a próxima. Tchau, tchau.